E aí, por isso que eu estou aqui, toda vontade, fazendo vídeo pra vocês. Gente, eu tinha que mostrar pra vocês umas comprinhas, minhas últimas comprinhas de 2011. Porque eu já fiz um vídeo mostrando a paleta On Nudes que eu comprei no Babado de Beleza. Mas eu estava querendo algumas coisinhas, sabe aquelas makes que eu mostrei pra vocês num vídeo da Europa, da Alemanha, da Suíça? E que a Liliane, a Liliane é uma menina que mora lá na Suíça, mas ela está se mudando pra Alemanha ou vice-versa. Se ela está na Alemanha ou indo pra Suíça, ou se ela está na Suíça ou indo pra Alemanha. Enfim, eu sei que ela tem um blog, vou botar o blog dela aqui embaixo se você quiser dar uma olhada. Ela tem um blog que ela mostra as maquiagens lá da Europa e maquiagens que eu estava extremamente interessada. E um dia ela entrou em contato comigo e ela... Ah, tá enrolando. Ela me mandou algumas maquiagens que eu fiquei apaixonada. E ela me mandou uma amostrinha que veio num envelopezinho, uma amostra de uma base da P2, que eu fiquei apaixonada por aquela base. Eu realmente, eu nunca tinha experimentado uma base tão boa na minha vida. E aí, né, eu usei, acabei e tal, tudo. E aí eu fiquei com aquela base na cabeça e eu queria muito aquela base. Então, eu não gosto muito de ficar pedindo. Mas, eu tomei a liberdade de escrever pra ela e perguntar pra ela se ela se importaria, se importava de comprar uma base pra mim, da P2, que eu depositaria o dinheiro. Porque eu sei que ela vai fazer uma loja, mas essa loja, a loja, ela vai fazer mesmo só em 2012. Né, porque ela tá se mudando, tá uma confusão na vida dela. Então, ela vai fazer em 2012. Mas, como eu tava assim, louca, eu perguntei se, no meio dessa confusão, se ela se importava. Porque a pior coisa, gente, é quando você vai viajar e tem gente que pede, assim, várias coisas. E é incrível. Às vezes a gente pede uma coisa que a gente acha que é super fácil de achar, mas chega lá, não acha. Teve uma vez que eu viajei, que eu fui até pra Disney, sabe? Uma amiga minha me pediu, um pros filhos dela, merendeira. Gente, vocês acreditam que não houve jeito de eu achar merendeira nos Estados Unidos, na Flórida, pelo menos. Eu não achava. Então, eu ia lá no supermercado e eu falava que eu queria alguma coisa pra botar o lanche, né, e tal. E eles me davam saco de papel. Porque as crianças lá vão com lanche, né, de saquinho de papel pra escola, né. Elas não usam muito. Então, era lanche box, né, que tinha que ser um box. Era uma coisa assim, meio vintage, né. Não tinha. Enfim, na época, não tinha. E aí fica aparecendo extremamente uma vontade da gente, mas aqui é tão comum, mas lá não era. Bem, enfim, tô falando demais. Raquel, foco, foco! E eu pedi pra ela comprar uma base pra mim. E aí ela me respondeu, Raquel, claro, com o maior prazer, qual é a cor da sua base e tal. Aí eu mandei a cor da base, que geralmente a minha base é natural beige. Geralmente é sempre assim, quando tem essa nomenclatura, é natural beige. É... É... É um, não sei o que... Puro beige. Geralmente é alguma coisa com beige. Aí eu falei assim pra ela, olha... Olha, já que você falou que vai comprar a base pra mim, se você não se importar, você poderia comprar dois esmaltes pra mim. É um esmalte assim rosa Barbie e um assim roxo, assim que eu gosto muito dessa cor e tal. E também, se não for incômodo, comprar uma sombrinha marrom da Catrice. Gente, e também... Aí tudo bem. Aí ela chegou e falou assim. Ela foi com mó boa vontade, comprou, né? Mas ela falou assim, Raquel, como eu fiquei na dúvida, eu fiz o seguinte. Eu comprei... Porque a P2 tem vários tipos de base, né? Tem a base HD, base... Não sei lá o que... E outra base. Então eu comprei todas as mesmas cores, né? E os esmaltes eu comprei também. Dois tons que eu não sabia qual o tom que você queria. Mas você escolhe. O que você não quiser, não tem importância que eu vou vender lá no meu blog. Aí ela me mandou assim as coisas e aí eu respondi pra ela. Eu posso ficar com tudo? Acabei ficando com tudo. Arrematei o lote, arrematei o lote. Então ela comprou três sombras da Catrice pra mim, que eu arrematei. Comprou... E mais duas coisas que eu pedi também, que no final eu falei assim. Posso ficar com o lote? E aí aproveitando... Se você puder, você compra mais dois batõezinhos pra mim. E aí ela com a Eliane, com a maior boa vontade, comprou as coisinhas pra mim. Eu vou mostrar pra vocês. Ah! Sou rica! Eliane! Beijo! Obrigada, tá? Adorei demais. Amei demais. Então eu vou mostrar pra vocês as três bases da P2 que eu estou apaixonada. Ah! Amei, gente. Amei. Eu ia perder a oportunidade. Não é todo dia que eu tenho que eu conheço alguém que mande alguma coisinha das Europas pra mim, né? Então eu fiquei com as três. Então essa aqui é a P2. É Fio Natural. Número 20. Tá? Eu que nem uma tonta e ia ler em alemão, né? Tá aqui. Natural Beige. Não. Fio Natural. Fio Natural. Número 20. É o que tá escrito em inglês. O resto tá escrito em alemão. Não me peça pra ler porque eu também não leio em alemão. Tem aqui a Profi Time, High Definition Makeup. O principal é em inglês, né? O resto tá tudo em alemão. Então essa aqui é High Definition. Essa aqui é bem legal, bem interessante. Eu não usei não. Só dei uma testadinha. Ela vem com o pincelzinho. Então você bota assim pra frente. E aí você aperta. A base sai aqui e você aplica. Ou com esse pincel ou com o outro. Você bota e depois espalha com o pincel da sua preferência. E aí você encolhe e ela fica vedada. Achei bem legal. Essa aqui também é a cor Natural Beige, número 20. E essa aqui, esse tem mate. É uma base mate da P2 também. Número 20, Natural Beige. Então eu fiquei com as três. Não resisti, gente. Vou pegar a oportunidade? Jamais! Nunca! E eu tava louca pela sombra marrom. Porque marrom é uma cor que eu uso demais. Fica muito bem em qualquer tom de pele. Cai bem em todo mundo. E como ela é extremamente pigmentada, eu pedi essa marrom. Mas eu também sou daquelas que não gosto de pedir. Mas quando peço também eu não sou chata, sabe? Eu pedi assim um tom marrom, mas qualquer tom que ela achasse. E aí a outra sombrinha. Aí se você puder mandar uma outra sombra de qualquer cor. Qualquer cor que ela achasse bonita. Aí ela me mandou as outras, tá? Então tem essa aqui marroncinha. Aí gente, não vou botar o dedo não, que eu não gosto. Aqui que eu não faço por vocês, né? Ó. Ele é bem pigmentada. Até que não saiu muito forte. É, saiu sim. É um marrom bem lindo. Bem lindo. Olha, gente. É que eu não apertei muito. Não gosto muito de botar dedo na sombra. Não gosto. Não acho higiênico. Me mandou essa cor aqui, que ela disse que é um dupe da MAC. É um berinjela. Que eu amo, 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 amo demais essa cor. Gente, essa cor é tudo na vida de uma mulher fashion. E não pode faltar na minha. Claro, com certeza. Então essa cor aqui, maravilhosa. Ela me mandou também... Essa aqui é uma cor meio metálica, assim. Muito linda. É um verde acinzentado. Linda demais. Me mandou essa. E de presente, né? Ela me mandou uma cinza, que eu já tinha comentado também que eu queria muito uma cinza. Olha que linda, gente. Porque nas paletas a gente tem cinza, mas geralmente é um cinza muito brilhante. Eu queria um cinza opaco. Lindo, né? Adorei. Vamos, vamos, vamos aos esmaltes. Ai, gente, porque eu amo agora esmalte importado. Ela me mandou dois esmaltes da P2, com um tomzinho roxo, que eu falei pra vocês. Ela ficou na dúvida de qual tom. Eu falei, sai, eu quero os dois. Então esse aqui é bem... Um roxinho mais claro. E esse aqui é um roxo com fundo azul. Tô doida pra usar. Por enquanto ainda estou com as minhas unhas natalinas, né? Mas isso eu vou mudar essa semana, com certeza. Tá? Ó, gente, isso aqui não parece um vidro de perfume? Olha que vidro lindo. Ai, sabe o que eu gostei da P2? Eu gostei porque o pincel é um pincel mais semelhante do que a gente está acostumado. Olha, é um pincel mais gordinho. Não é um pincel, porque geralmente o esmalte importado, ele é um pincel muito magrinho, muito fininho. E esse aqui é um pincel bem gordinho. Eu achei lindo de morrer. Gostei. E esse é da P2 e esses dois da Essence. Porque o pedido é um rosa Barbie. E esse aqui é um rosa puxado por lilás, né? E esse aqui é um rosa mesmo. E ele também, o pincel da Essence, ele é gordinho também. Olha. O da P2 é até um pouquinho mais gordo, mas esse é mais gordo do outro que eu tenho. Olha que lindo. Esse aqui são os esmaltes, eles são pequenininhos, né? Esses dois aqui da Essence. O da P2 eu acho que é maior. É maior. Esse aqui é 5ml, esse aqui é 8ml, esse aqui é 5ml. Gente, tô apaixonada. Adorei esses esmaltes. E por último, ela me mandou dois batons. Um que eu queria muito experimentar. Esse aqui é um... É da Catrice. É um batom que é tipo... Tipo hidrocor. Que você contorna a sua boca. E ele é tipo um... Sabe aquele blush da Boticário que é o líquido? Ele é líquido pra você envolver os seus lábios. Ele fica assim bem natural. Não parece que você usou batom. Ele não fica com uma textura de batom. Ele fica com uma textura assim de... Como se fosse a apelhenta, a ação dos seus lábios fosse realmente mais escuras. É um rosa. Essa aqui ela me mandou um rosa. Mas no lábio, eu passando aqui na mão, fica rosa. Mas eu passando no lábio, fica puxado mais pro vermelho. Não é nada muito forte. A sensação que eu tenho é que não é algo que vai durar muito. Um batom vai durar muito mais. Mas é uma coisa assim que eu adorei. Eu, se eu tivesse acesso, eu compraria várias tonalidades. Várias cores. Porque realmente, eu achei prático. Eu deixo isso no banheiro. Eu acordo, coloco, vou pra academia. Coloco, vou no supermercado. Fica assim bem natural. Não fica parecendo que você tá de batom. Adorei. Realmente, eu achei uma coisa muito legal. Apesar de eu achar que é um... Assim, não dura muito na boca. Você tem que tá sempre retocando. Mas eu realmente, eu achei divino. Eu adorei mesmo. Eu, se eu tivesse acesso, eu compraria várias tonalidades. Se não me engano, na L'Oreal tem. Eu vou procurar no site da Imas Cosméticos, da Ive. Eu acho que ela vende essas canetas da L'Oreal. L'Oreal tem algumas. Mas eu vou procurar saber. Se ela não tem... Se não é caneta, é lápis. Mas é alguma coisa assim, nesse estilo. E ela me mandou um batom da P2. Que, olha... Essa aqui é a cor 112. É o Rue... É... Até escrito em alemão, né? É o Rue... Rue Grimaldi. Rue Grimaldi, né? Lendo em português. Olha, é um rosinha. Bem clarinho. Olha que lindo. Eu tinha falado pra ela que o outro batom que ela me enviou... Foi esse rosa aqui que eu uso todo o dia. Todo santo dia. E esse aqui é um rosa mais queimadinho, né? Então, agora eu tenho 12. Vai 12 da P2. Ah, que lindo. Eu devia estar falando assim, com a minha fossa alemã, sabe? Gente, então aqui mais um batomzinho da P2 que eu estou apaixonada. Gente, então é isso. Eu quis mostrar pra vocês essas coisinhas que eu comprei dessas marcas. Porque, realmente, eu acho que elas são assim, páreo a páreo. Tá aqui, ó. Páreo a páreo com as sombras da MAC. E eu acho elas extremamente pigmentadas. Elas deslizam na pálpebra com uma facilidade incrível. E eu fiquei apaixonada por essas... Essas são algumas sombras da Catrice que eu tenho. E, com certeza, não serão as únicas. Porque eu, realmente, vou procurar investir muito nessa marca. Porque essa marca que sai bem... Apesar de a gente pagar, assim, em libra, mas passando pro real, sai bem mais barato do que as da MAC. Mesmo a gente comprando as sombras da MAC na internet, que sai mais barato do que na loja, elas aí saem bem mais em conta. E a qualidade é tão boa quanto... E se algumas, pra mim, realmente são até melhoras do que da MAC. Que também é tudo. Em qualquer marca é assim, né? A gente tem que saber comprar, a gente tem que saber escolher. Mas eu não queria deixar de mostrar pra vocês, porque, realmente, nós que estamos aqui... A gente não tem um... A gente tem acesso através da internet, né? Mas a gente, realmente, quer saber o que que tá valendo a pena. O que que... Que o nosso dinheiro, assim, vale a pena, realmente, comprar. Então, eu quis mostrar pra vocês essas minhas últimas comprinhas aí de 2012. De 2011, 2011! Tá? E é isso, gente. Espero aí que tenham gostado. Que tenham aproveitado. Que aí, abram, assim... Abram o leque de opções, assim. A gente que tá sempre buscando uma novidade com preço ótimo. Não é verdade? Então, é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo, com certeza. Que se der, vai ser esse ano. Se não, só ano que vem. Tchau, gente! Até o outro vídeo, com certeza. Beijo!